Vídeo mostra o helicóptero de Colby Bryant logo após a explosão, imagens fortes, o ícone da NBA basquetebal, Colby Bryant, 41 anos, morreu em um acidente de helicóptero em Calabasas, Califórnia, no domingo. GMZ e ABC7 relataram que Bryant estava em seu helicóptero particular com outras pessoas quando caiu. A Pepperdine Graphic, o jornal dirigido por estudantes da Pepperdine, publicou um tweet no domingo que mostrava uma imagem do helicóptero e fumaça ao longe. O departamento de bombeiros do condado de Los Angeles disse que pelo menos 5 pessoas morreram no acidente. Bryant é um jogador de basquete da NBA que passou sua carreira de 20 temporadas inteiramente no Los Angeles Lakers. Ele também é o terceiro artilheiro de todos os tempos na NBA e venceu 5 campeonatos da NBA. Veja abaixo o vídeo que mostra a região do acidente com Colby Bryant pouco após a queda. Bryant nasceu em 23 de agosto de 1978, na Filadélfia, Pensilvânia, mas viveu na Itália, onde seu pai jogava basquete, durante a maior parte de sua infância. Em 1996, Bryant ingressou na NBA logo após se formar no ensino médio. Durante sua carreira na NBA, Bryant provou seu status de ícone. Ele costumava manter o recorde de pontos históricos na NBA até que LeBron e o ultrapassasse no sábado, 25 de janeiro, um dia antes da morte de Bryant. Bryant, ele costumava ser chamado pelo apelido de Mamba Negra, um tipo de cobra que significava sua coragem e atitude competitiva na quadra. Bryant é o segundo jogador mais bem pago da NBA e já recebeu os 323 milhões de dólares apenas do salário de sua carreira na NBA. Em 2016, Bryant se aposentou da NBA e, em seu jogo final, estabeleceu outro recorde para a organização. Bryant era casado com sua esposa Vanessa Bryant e tem quatro filhos, Bianca, Jana, Natal e Capri, o filho mais novo que tiveram em junho.